Música Ou vai num vestibular alguma coisa, vem os questionários, nossa eu estudei isso, mas qual que é a resposta? Então, porque está tudo embaralhado, precisa estar sempre alimentando a energia, tá bem? Estamos quase finalizando a leitura e aqui um estudozinho assim dos 5 elementos em questão do elemento terra, então é assim, utilizando os conhecimentos dos 5 elementos em consonância com a reflexoterapia podal, os 5 elementos em consonância com a reflexoterapia podal podemos tonificar o baço e estimular o elemento fogo, tonificando assim o elemento terra Ou seja, vamos voltar aqui para os 5 elementos, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso Então, se a pessoa está aqui, a pessoa está consumindo demais aqui Ela está muito pensativa, muito reflexiva Você vai, se ela está muito deprê aqui, ela está consumindo e não está dando a vazão exata para a coisa Provavelmente você também vai precisar trabalhar madeira Se ela está muito aqui, se ela está com muita insatisfação, você precisa baixar essa questão aqui Então a madeira, ela vai reduzir o quanto está intenso a questão da terra E você fazendo isso, automaticamente a madeira vai alimentar o fogo Porque o fogo estava sendo consumido demais Sem o devido... é como andar de carro e não trocar de marcha Sabe você andar de carro, coloca uma segunda marcha e quer andar a 100 por hora na segunda marcha Você vai consumir muito combustível, o motor vai pesar, coisa e tal De repente você chega a 100 por hora Mas o tanque não vai aguentar, logo logo o combustível vai acabar O motor vai esquentar, a água vai ferver e vai dar problema Então precisa ter uma harmonia Precisa ter uma harmonia para trabalhar com todas essas questões Ok? Pessoal, brigadão! Essa é a aula de hoje falando sobre o elemento terra dos 5 elementos Na próxima aula vamos falar sobre o elemento metal A próxima aula será a sétima aula Valeu? Brigadão! Nos vemos no próximo vídeo Até mais! Tchau, tchau!